O Bitcoin subiu 85%, o criador da Terra Luna foi preso e aos poucos se descobre qual foi a real motivação da corretora FTX. Mas nesse momento o que realmente tem o potencial de movimentar o mercado das criptomoedas é justamente o fator governo. Veja só, o Bitcoin rompeu recentemente essa cunha de alta. Cunha de alta nada mais é do que quando você desenha uma linha apontando para baixo, também conhecido como LTB, o preço começa a oscilar, bate nessa linha, cai, bate nessa linha, cai e assim sucessivamente. E aqui embaixo ele forma também uma outra linha de tendência de baixo, ou seja, um outro momento em que o preço quando chega nessa região ele sobe. Então esse movimento, o nome correto disso não seria triângulo, mas ele forma quase como se fosse um triângulo, enfim. A ideia é uma seta apontando para baixo em que o preço se movimenta dentro dela, uma hora ele rompe e normalmente ele rompe para cima. Ele não rompeu da maneira mais saudável que poderia ter sido feito. Então o ideal seria a gente ver esse rompimento depois batendo aqui novamente para então continuar subindo. Mas ainda assim ele realizou uma nova alta, só que o grande problema é que nesse exato momento o Bitcoin está preso nessa faixa aqui dos 26 para 29 mil dólares. Então a faixa dos 28 mil dólares é uma prisão que o Bitcoin está vivendo, é uma lateralização que ocorre nesse momento. E apesar dele ter subido 85%, se a gente pega essa baixa até esse ponto aqui, então em mais ou menos 119 dias o Bitcoin subiu 87%. Ainda assim, para recuperar o topo histórico, ele precisaria ter subido pelo menos quase 350%. Então é uma alta muito expressiva para o preço do Bitcoin. As outras altcoins conseguem ter essa alta, mas o Bitcoin, digamos que é um caminho um tanto mais difícil, tendo em vista que ele é a referência de mercado. E as outras altcoins podem até conseguir alcançar essa valorização, essa oscilação, mas se o Bitcoin não manter uma alta, ninguém consegue subir por muito tempo. Então se a gente olhar, ao invés de ser de baixo para cima, olhar de cima para baixo, o Bitcoin estava nessa região aqui, Ele, em mais de um ano, 378 dias, caiu 77%. Depois ele teve a recuperação, então ele está com queda de 58%. E justamente isso que ocorre nesse momento é algo que a resolução não está diretamente atrelada ao Bitcoin, mas atrelada às decisões estatais. Digo isso porque o Federal Reserve está loucamente imprimindo dinheiro, e como você pode constatar aqui, a gente vê que o balanço do Fed, olha só, o balanço do Fed adiciona 393 bilhões em duas semanas. Então, o que a gente vê é o governo norte-americano imprimindo mais dinheiro. Eles estão tentando compensar essa ação aumentando a taxa de juros. Por quê? No momento em que você deixa os juros mais caros, os juros maiores, por consequência, mais pessoas ficam interessadas em investir. Porém, o problema com isso é que essa balança fica cada vez mais difícil de se equilibrar, e ainda as pessoas que vão fazer algum tipo de empréstimo, financiamento de carro, casa, ou algo que normalmente é de alto valor, essas pessoas vão ser intimidadas pela alta taxa de juros. E a gente vê alguns outros problemas na economia, como por exemplo, Singature Bank, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, e todos esses aí estão passando por alguns problemas que, via de regra, tem total ligação com essa oscilação causada aí pelo governo norte-americano. E tudo isso é fruto de um conjunto de péssimas decisões tomadas referentes ou utilizando como base ou desculpa o Covid. Sabemos que isso daí tirou muitas vidas, mas desde a pessoa mais instruída a menos instruída, ninguém, praticamente ninguém, consegue acreditar 100% no que foi dito na mídia. Mas que muitas pessoas perderam a vida, isso é um fato, e que a economia está abalada por conta das decisões tomadas a partir daí, isso também é um fato. E só para você ter ideia do tamanho do problema que a gente está passando, olha isso, até a Europa começa a sofrer. Então os bancos europeus estão entrando no fim de semana com temores renovados em relação ao seu futuro, já que as ações do Deutsche Bank caíram mais de 7% na bolsa de valores de Nova York, isso ainda no dia 24, após um dia de baixa nos mercados. Isso daqui está causando uma incerteza gigantesca aí para o governo europeu. E você sabe que quando eu falo de governo europeu, embora não exista diretamente um governo central, eles fazem parte de uma grande união, que é como se fosse um reino gigantesco ou um país gigantesco. Então o mundo todo está passando por uma crise imensa. E na verdade, essa oscilação que vemos do Bitcoin, nada mais é algo que não tem a ver diretamente mais, não tem mais a ver diretamente com o quanto o Bitcoin em si se prova como algo digno, como algo valoroso. Ele já mostrou a sua prova. O que acontece é, o dólar em si está perdendo o seu poder de compra, o euro está perdendo, o mundo todo é uma gigantesca bolha financeira, as finanças mundiais são uma pirâmide gigantesca. Vários esquemas que existem no mundo são pirâmides. Você pega o próprio esquema da aposentadoria. Isso não tem como dar certo nunca. A aposentadoria não faz sentido. Eu vejo que muitas pessoas são a favor disso, mas quando a gente coloca no papel, olha só, para uma pessoa se aposentar, vamos colocar uma conta aqui de padaria. para uma pessoa se aposentar, é necessário que haja outras quatro pagando impostos para que essa consiga se aposentar. Depois disso, para sustentar, aliás, essa pessoa que já se aposentou, essas quatro são mais quatro cada uma, então seriam 16. Então isso é uma pirâmide que exige um crescimento mundial avassalador, e o mundo não está crescendo nessa velocidade. E ainda mesmo que crescesse, existe todo esse discurso de que os recursos mundiais são muito pequenos diante do crescimento que a humanidade pode escalar. E no fim das contas, foram afirmadas algumas questões em torno do preço do Bitcoin. Ah, o preço do Bitcoin vai bater um milhão de dólares, o preço do Bitcoin vai bater valor XYZ. Só que não se trata diretamente do quanto o Bitcoin vai valer. O que se trata é acerca do poder de compra. Por quê? O que você consegue comprar com o Bitcoin hoje, muito provavelmente você vai conseguir comprar com o Bitcoin amanhã. O que eu quero dizer é, se você tem uma casa que custa 100 mil dólares, quando o Bitcoin estiver valendo bem mais, essa casa não vai custar 100 mil dólares, essa casa vai custar meio milhão de dólares, essa casa vai custar um milhão de dólares. Então, diretamente, o Bitcoin vai ter o seu mesmo poder de compra, só que o poder de compra do dólar é que vai cair. Então, no fim das contas, não se trata mais dos fundamentos do Bitcoin, se trata dos fundamentos do mercado tradicional. Que história é essa do banco? Toda vez que vê uma crise, os bancos centrais imprimirem mais dinheiro. Que valor existe nisso? Já o Bitcoin tem uma quantidade finita. O Bitcoin é descentralizado. Ninguém pode ver quanto dinheiro você tem na conta, ninguém pode bloquear o seu dinheiro, nem tirar da sua conta. E com base nisso, a gente percebe que não temos certeza se o Bitcoin fará parte de nosso futuro. Não temos certeza se o Bitcoin terá uma adesão mundial. Só o que temos certeza é que o Bitcoin é um sistema infinitamente melhor do que o sistema ao qual estamos imersos nesse momento. com os fundamentos. E aí